Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na paz do Senhor. Vou mostrar para vocês o joguinho que eu terminei ontem. Vou ver se dá para você. Espera aí. Olha lá o joguinho de banheiro. Esse é meu joguinho de banheiro. Eu vim mostrar para vocês como é que eu faço a tampa. Esse aqui é a tampa. Esse aqui é o tapete. Ficou flamenguista. Espera aí. Esse é o tapetinho vermelho com preto. Aí eu vim mostrar para vocês como é que eu faço a tampa. O meu jeito. Olha lá. Peguei o pano. Gente, se gostou do meu vídeo, compartilhe aí. Não esqueça de deixar aquele joinha que vai estar me ajudando muito. Compartilhe para os seus amigos, para as suas amigas. Entendeu? De repente ela está lá com problema. Não tem nada para fazer. Ó. Vem um recalhinho. Pega uma perna de calça. Qualquer coisa. E vamos fazer tapete. Nada de ficar chorando por aí. Tá? É um trabalho que a gente cura muitos problemas. Eu mesmo aqui. Eu fico na minha máquina fazendo cada projeto. Cada ideia. Tá? E nunca desistir do nosso sonho. Eu sei que é difícil para todo mundo. Mas é aquilo. Quando a gente ama o que a gente gosta. A gente corre atrás do nosso sonho. Então, olha lá. Passo por cima. Depois que eu passei o viés. Aí eu venho. Ó. É assim que eu passo. É assim que eu faço. Gente, ó. Fica atenta com o sorteio. Que eu vou ver o que é que eu já vou mostrar para vocês. Para começar a valer. Tá? Já pensou? Você ganhou um... Ah, não. Não pode ganhar um jogo assim não. Porque aí já pensou a pessoa do time. Vai dar problema. Ó lá. Aí eu viro. Tá o joguinho de banheiro pronto. Ó lá. Viu? Vai estar pronto o joguinho de banheiro. Viu? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. O... O... Como é que eu faço com a tampa. Tá? Fica... Não fica... Eu... Esse joguinho não fica caro. Tá? Então, olha. Um ótimo para você fazer. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau.